MÚSICA 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 Achou, abestado! MÚSICA Pessoal, estou aqui no meio do rio perdido, na minha cidade natal, Rio Sono Tocantins. Esse rio é, por sinal, um dos rios menos poluídos do Brasil e do mundo. Beleza? E estou aproveitando aqui, matando o calor e convidando vocês, viu? Beleza? Dias 12 e 13 de agosto, agora, nesse final de semana, todo mundo convidado. Lá para o bar do nosso amigo Cláudio do Céu Azul. Serão R$ 3 mil em premiação. Grandioso evento, sendo quem você não pode perder, beleza? Está todo mundo convidado, lá em Valparaíso de Goiás. Tranquilo? Serão R$ 3 mil em premiações. Premiação garantida no evento do nosso amigo Cláudio do Céu Azul e você não pode perder. Beleza? Pessoal de toda Brasília, DF, entorno, pessoal apaixonado pelos jogos de sinuca, vai marcar presença, beleza? Abração do meu amigo Cláudio do Céu Azul e toda a galera que vai marcar presença, beleza? É dias 12 e 13 de agosto, 2017. Top Show! Tamo juntos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.